E ai galera beleza? Tamo aqui no World of Warcraft Começando uma conta do nível 1 Pra fazer um tutorial de todas as missões Pelo menos até onde der Porque é uma infinidade de missões Eu parei já faz um bom tempo Uns 4 anos talvez Parei no... Quando deram a expansão do Pandaria E vejo que mudou muito, muita coisa Agora até nível 110 Na época era 90 Mas... Vou voltar em todos os tutoriais As primeiras são Equilíbrio da natureza Matar 6 sabres Em paz Preciso chegar mais perto Está longe demais Está fora de alcance Em paz Em paz Em paz Sim Ivo Em paz Em paz Em paz Preciso chegar mais perto, já foi, é bem tranquilo, com o tempo pego a afinidade com o canal, com a câmera, agora que eu estou com mais tempo, estou aqui para estudar, quando estava só trabalhando, e ai vamos pegar com força nesses tutoriais aqui.